Te liga, gauchada! Tranquilinho? Eu sou o Léo, o gauchão de apartamento, com muito orgulho! Gauchada, esse é mais um vídeo da série Coisas de Gaúcho, nessa vez em Chaxim. Chaxim é uma cidade que fica no oeste catarinense, a mais ou menos uns 526 quilômetros da capital Florianópolis. Tá, se tu já pensou naquela piada de como surgiu o nome da cidade de Chapecó e Chaxim, eu já fiz essa piada nesse vídeo aqui falando de Chapecó. Tchê, Paris tem a Torre Eiffel, Nova York tem a Estátua da Liberdade, agora Chaxim tem a rótula com a cabeça de galinha. Ela é mais conhecida como o Galírio. Lá nessa região do oeste catarinense, em Chapecó e Chaxim, eles falam coisas diferentes, que só eles de lá entendem. CREM DE OS PADRE! Isso eles falam quando algo surpreende eles. É tipo um... Quem é de lá pontua todas as frases com HOMEM no final. DEUS O LIVRE, HOMEM! CREM DE OS PADRE, HOMEM! AUTOS MASSA, HOMEM! Inclusive, AUTOS MASSA é quando algo muito legal, tipo o nosso trilegal. A pavora, no resto do Brasil, é algo que dá medo. Mas lá, o pessoal fala que é uma coisa muito legal, uma coisa muito tri. POSUCA! POSUCA é quem é mão de vaca. Aquela pessoa que não abre a mão, que não... é muquirana. PONHAR! PONHAR é quando tu quer colocar alguma coisa em algum lugar. Qualquer coisa mesmo. Lá quando alguém te incomoda, te enche o saco, eles dizem que a pessoa não para de te sapiar. Aí pode acontecer uma briga, uma peleia. E pra eles, briga e peleia é pular. Eles falam, mas vem pular, homem! Aí o gaúcho que tá lá meio perdido... Eu? Tá bom? O CTG de Chaxim é o Marca da Ferradura. E eles organizam um paita dum rodeio sempre no mês de fevereiro. Lá sempre tem um bailão bem pegado risca-faca com o musical JM. Ou então tem as bandas de lá, que é a banda Mercosul e a banda Catedral. Pai, esses aí tocam uns bailão que Deus o livre! Quando a gauchada de lá, que é lagartiano, sol tomando um chimarrão, eles vão lá pra Praça Frei Bruno. Inclusive, a ervateira dos irmãos Foley é de lá. Pai, essa erva aí é boa! Agora, quando eles querem lagartiar no sol comendo umas bergamota, eles vão lá pro interior, lá pra Linha Limeira. O pessoal também vai lá pro Guarani, que lá tem muito pé de bergamota. Aham! Pai, agora o melhor lanche do mundo é o lanche do Nenos. O lanche do neninho lá de Chaxim é top demais! É de lambir uns beijos! Agora, pra comer um churrasco lá em Chaxim, tem um duelo pra ver qual é a melhor churrascaria. É tipo os maragato e os chimango, assim. Eles têm uma disputa porque é muito bom os dois. Eu já não sei porque eu almoço num e janto no outro. Às vezes eu almoço lá na churrascaria Rio Sul e janto no Acácio Churrascaria. Às vezes eu almoço no Acácio Churrascaria e janto na churrascaria Rio Sul. O que importa é meter churrasco no bucho. Pai, o criador lá do Acácio Churrascaria é o famoso Meat Point. Chique, né? Inglês. Agora, se tu quer comprar artigos gauchescos, chapéu, sapato, roupa usada, quem tem... Ah, pra comprar chapéu, sapato, pilcha, bombacha, lenço, aí tu vai lá no armazém gaúcho ou no Porto Vete. Um gaúcho bem conhecido e bem diferenciado lá de Chaxim é o Siri. Esse aí adora um baile e uma festa. E todo mundo conhecia o Balduíno Camargo. Ele tocava uma gaitinha, arranhava uma gaitinha e era muito fã do jogador Falcão. Ah, e tinha também o Mudo Bahia. Gauchada, esse foi o vídeo de Coisas de Gaúcho de Chaxim Santa Catarina. Se eu esqueci alguma coisa, deixa nos comentários aqui embaixo. Não esquece de te inscrever no canal e ativar o sininho também. Se tu quer que eu faça um vídeo falando da tua cidade, também comenta aqui embaixo. Feito carreto! Tamo junto! Valeu!